A gente tá vivendo um momento bem perigoso de extremismo e a eleição só deixa isso daí bem mais pesado, porque tá todo mundo querendo saber de que lado você tá e a gente, no caso da comédia, tá do lado só da comédia. A gente não tá levantando, pelo menos a gente, quem não levanta bandeira nenhuma de nenhum político, pelo que eu saiba, de vocês também. E no podcast, a mesma coisa. A gente fala pra todo mundo. Só que pra pessoa só o fato de, às vezes, você citar alguém, falar, tipo, a incompetência do Bolsonaro. Ah, você é lulista, não sei o quê. E as pessoas não entendem que tem a opção também de você não ser de nenhum desses lados, né? É, cara, metade das pessoas eu acho que é ignorância, outra metade é sacanagem mesmo. Eles sabem que você não tá do lado, mas eles querem destruir, te colocar porque vale a pena. É conveniente de alguma forma. Então, assim, tem muita canalícia nesse lado. E você tá levando os políticos lá, né? Como é, assim, pra você, quando rola o programa, o pós, chega muita coisa, mensagem, hater... Claro. Tipo, eu imagino que deve ser o... Imagino, né, da galera... Ah, dando palco pro filho da puta, blá, 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 blá... É, o Dória foi o primeiro lugar que ele foi lá. Foi no meu programa, ele não tinha ido em nenhum podcast. Então, cara, até hoje o pessoal fala, o Dória pagou pra ir lá, cara. Só que aí, pô, vai o Boulos, vai... Vai, pô, vai o Feliciano, que é bolsonarista pra caralho. Vai, gente, todo espectro, cara. Foi o Nicolas, entendeu? Vai todo mundo, cara. Não tô nem aí, cara. Não tô nem aí mesmo, cara. Eu vou querer saber da vida da pessoa, por que que ela acredita nas paradas. E vai o Nicolas e fala, porra, mais um bolsonarista. Esse canal é bolsonarista. Aí tá o Boulos na semana que vem. Puta, cara, puta... É, comunista do caralho. Vocês não sei o quê. Esse cara não sei o quê. Porque aí foi o Arturo, o Arturo e o Monark me pediram pra ir lá, cara, pra se defender, entendeu? Pô, eu não vou negar, cara. Se você tiver fodido, foi cancelado e me pedir, pô, eu vou lá, vai, cara, vai. E como que foi o Duarte? Foi a semana, a semana do esquadrão suicida. Não, ele tava marcado pra semana que vem. Ele tava marcado pra falar sobre essa parada. Aí teve um negócio da cansação na terça. Ele falou, cara, eu preciso ir na segunda. É minha última chance de falar o que aconteceu, o que eu penso e o que tá acontecendo. Ele sabia que a chance dele era muito baixa de reverter a casação. Então eu tive que mudar todo o esquema pra ele segunda-feira lá, entendeu? E foi legal o episódio, foi, mano? Cara, eu não acho... Esse tipo de episódio eu não acho legal como um podcast normal. Ele é muito tenso, entendeu? Aí não é muito minha praia, porque você tem que ficar falando toda hora. Gente, o que ele falou foi errado. Sabe essa parte, sabe? Aí ele fala, é, gente, eu errei, não sei o quê. Eu não gosto quando o papo é assim, mas... É, é o clima pesado. É, é o clima pesado. É, é o clima pesado.